E aí pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo da obra do recapiamento do Pistão Sul. Vai ter ciclovia também, né? Algo que é muito bom de ponta a ponta. É um local perigoso para ciclista. E essa parte da questão da ciclovia vai ser muito bom. Ali, pelo jeito, foi liberado, né? Estava interditado. Essa parte, pelo jeito, já foi recapiada. As três faixas ali, acredito, já foram recapiadas também. Então, ali, como vocês podem ver, aquela parte ali parece que liberaram a faixa ali, ó. Daquele lado ali. Ali o Burger King inaugurado recentemente. Fica bem em frente ao Seúbe. Ali no Pistão Sul. Vamos lá fazer o Anche. Super da hora. Essa parte ali, as três faixas, como eu disse, eu acredito, foram recapiadas. Ali tem as concessionárias da Renault, Honda. A gente tem da Fiat também. Ali o Taguatinga Shopping. Um abraço para todos da Vulcão, da Borracha. Fica bem ali na ponta. Bem por ali onde está a ponteira do mouse. Adiante, tem a Católica. Universidade Católica. Como vocês podem ver, recapiada a pista. Vai ter escrovia. Essa parte ali estava bloqueada toda. Parece liberar uma faixa ali. Vai ficar bom. Ali parece liberar uma faixa apenas. É um transtorno, né? Mas vai valer a pena ali o solo sagrado. Ali o Seúbe. Mostrando ali. Porque esse Pistão Sul, Deus me livre, a pista era só de remendo. Olha lá. Brasal. Forte. Pistão Sul. Ah, é. Mais adiante, seguindo o reto. Depois da passarela, tem a concessionária. Acho que é Brasal. Forte. Lá adiante. Estão Sul, que é bastante movimentado. É mostrando a nossa querida Taguatinga. Lá o fundo, Samabai. Ela é obra do Turit Taguatinga. Lá o que está no Sul. Vicente Pires, ali à direita. EPTG. À direita. Ali o Pistão Norte, Tagua Parque. Ali o circo do Marcos Frota. Aquele prédio ali, alto, é o JK Shopping. Ali a esquerda. Ali o circo do Marcos Frota. Lá lá. Vai ter o campo de futebol americano. Não sei quando. Vicente Pires. Então, é isso aí, pessoal. Encerra o vídeo com essa bela imagem. De nossa querida. Vicente Pires. Um abraço para todos. Vicente Pires. É isso aí. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações. Que Deus abençoe a todos. Fui. Se inscreva no canal.